Percebi, isso é assustador. Estava vendo os vídeos, sim. Eu mostrei uma imagem dele. Deixa eu aqui botar. E ele é grande para caramba, né, cara? Ele é grandão. Olha só o tamanho do bicho. É balístico, né? Está vendo aqui? E isso é, claro, o efeito psicológico, né? Tipo assim, vocês estão lidando com a Rússia.